A CIDADE NO BRASIL Foi tudo como eu sonhei Meu sonho eu realizei Consegui com uma canção Me tornar um campeão Tudo que aconteceu Deus prometeu Agora é meu Sentimentos, emoções Não vou me esquecer A hora em que eu puder cantar Pra você então ver Que o meu sonho aconteceu Dia e noite a minha alma sofreu Muitos diziam que iria acabar Mas até em mim ninguém podia matar A minha história não termina aqui Deus me conhece E sabe o melhor pra mim Tenho que cantar Mesmo se eu chorar Pois entre as lágrimas Minha voz irá somar Eu me lembro O dia em que eu aqui cheguei Foi tudo como eu sonhei Um sonho eu realizei Consegui com uma canção Tornar-me campeão Tudo que aconteceu Deus prometeu Deus prometeu Agora é meu Sentimentos Sentimentos, emoções Sentimentos, emoções Não vou me esquecer A hora em que eu A hora em que eu puder cantar A hora em que eu puder cantar Pra você então ver Que o meu sonho aconteceu Dia e noite a minha alma sofreu Muitos diziam que iria acabar Mas até em mim Mas até em mim ninguém podia matar A minha história não termina aqui Deus me conhece E sabe o melhor pra mim Tenho que cantar Mesmo se eu chorar Pois entre as lágrimas E o meu sonho E o meu sonho aconteceu O meu sonho aconteceu Dia e noite a minha alma sofreu Muitos diziam que iria acabar Mas até em mim ninguém podia matar A minha história não termina aqui Deus me conhece Se sabe o melhor pra mim Tenho que cantar Mesmo se eu chorar Pois entre as lágrimas Minha voz irá soar Irei cantar Euer cantar Euer cantar Obrigado.